Oi gente, eu pego as minhas usando esse Botox Zero da Forever Lease Como se o Maria vai com as outras, eu resolvi passar também Aí ele diz que reduz bastante o volume Como o meu cabelo tá com um pouco de volume, eu vou passar pra ver como é que fica Aí aqui diz pra lavar de uma a duas vezes com shampoo Pra tirar todos os resíduos, eu vou lavar e venho aqui passar com vocês Pronto, já lavei, separei essa parte aqui de baixo Agora eu vou começar a aplicar Eu vou começar a aplicar Já tô acabando de passar aqui Tô passando aqui agora nas últimas mesinhas Tchau! Tchau! Pronto, agora eu vou esperar 20 minutos E volto aqui pra mostrar pra vocês Pronto, gente, já passou os 20 minutos Agora eu vou passar a chave Tchau! 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 Tchau!